Rapazes da vida A mesa já está posta Lá tem a boa pinguinha É disso que a gente gosta Mulher de pirlito Tenho uma galinha atada Para dar ao pirlito Quando eu vi a passada Mulher de pirlito Tenho uma galinha atada Para dar ao pirlito Quando eu vi a filha Mulher de pirlito Homem corrente Mulher de pirlito Tenho uma galinha atada Para dar ao pirlito Quando eu vi a passada E aqui o fio lindo do Senhor José Romão Há a luz que já morreu, não aparece no céu O Espirito bate-papo, o Espirito chama-me eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu O Espirito bate-papo, o Espirito chama-me eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Isto é uma brincadeira, respeito no que eu lhe 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 Quando aquela flora volta, eu morto e volta de grito O Espirito bate-papo, o Espirito chama-me eu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu O Espirito bate-papo, o Espirito chama-me eu Quem gosta de mim é ela, quem toca dela sou eu A minha garada, a florautto dela, a minha grande distância. A minha tanta tão bem para que a minha propaadona não me importo. Pelo lindo, mago, vás, deu-lito já lvo eu. Quem gosta da minha e ela, quem dança o meu, sou eu. Que lindo, mago, vás, querido, que goddess dela, eu. Quem gosta da minha e ela, quem dança o meu, sou eu. Perilito vai te dar, Perilito já morreu, quem me bateu de mim é igual a palavra sou eu. Eu não me desbloquear, de mim é sempre mais calado, já viu-me e consegue com balhar. Perilito vai te dar, Perilito já morreu, quem vai te dar, Qual a água tem guardado é igual a palavra sou eu. Pirolito que bate, bate, pirolito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Outro amigo, um bobeiro, diga-me lá para o seu pirolito Se ele foi lá o primeiro a ter dado o seu amigo Pirolito que bate, bate, pirolito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Pirolito que bate, bate, pirolito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Esta onda vai parar, o artista a chegar ao fim Se ele é o tempo, vamos cantar, me gravar, não ao fim Pirolito que bate, pirolito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Pirolito que bate, pirolito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu Quem gosta de mim é ela, quem não gosta, ela sou eu É aqui que nós juramos de ter e esperamos de braços abertos. A CIDADE NO BRASIL A volta de cada enqueiro Há sempre um mistério De graça a contar E por altura Dos povos a pouca Todos em minutos a mãe Vem ver a ir a cantar Com esta praia inteira Vem ver a ir a dançar Vem participar Com esta praia inteira Vem ver o que se afastamos Cantos por elas Comentos É aqui que nós Moramos E esperamos De braços também Chegam as festas de brava Nesta praia E ao pôr-me-se no restaurante Aperta o sol do carinho Com o pôr-me-se no restaurante Com o pôr-me-se no restaurante Aperta o sol haute Com esta praia inteira Vem ver a ir a ir a vida Vem ver a ir satan humana E ao pôr-me-se no restaurante Vem ver a ir-me-se no restaurante E ao pôr-me-se no restaurante É aqui que nós moramos Gostub destruction Música 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 Aplausos 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 A Câmara Municipal 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 A sombra, 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 a sombra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL